Louco, quando achar com Deus Pertence ao povo que vai lá no céu Seja bem restrita no teu coração Vem que já brinda, vem a salvação Vem a mim respeito, a tua pareça bem Todo o meu aberto não demora em pé Uma própria vida, Cristo achará Ao pintar a minha lá no céu não estragar Vem que já brinda, sabe a salvação Vem que já brinda, vem a salvação Vem que ainda amava, guarda o teu coração Glória a salvação Vem que já brinda, vem a salvação Vem que já brinda, faz o teu coração Segue ao seu lado, para o seu reino A minha estrela na porta eu peguei Tudo está feito, tudo está feito em frente O portal da vida Cristo acharás Ao brindar a vida lá no céu eu espalhar O poder de todo o Senhor te escutar Tendo o teu tesouro, ressono e tua Viva de vitória, vive já com Deus A sua valha glória, a honra é lá no céu Se o caminho sustento a porta eu peguei Tudo está feito, tudo está feito em frente O portal da vida Cristo acharás Ao brindar a vida lá no céu eu espalhar Ao bom virou grado, eis de Cristo vem Eis de preparado, caro e cedo amém Alvo é teu vestido, mar é tua luz Cante amor e cedo amém Se o caminho sustento a porta eu peguei Tudo está feito, tudo está feito em frente O portal da vida Cristo acharás Ao brindar a vida lá no céu eu espalhar